Carnaval que é em 2008, vou conversar aqui com o ator Eri Johnson, que está aqui no Carnaval da Bahia já, por quantas vezes eu venho pra cá? Oitava vez. Oitava, adoro o Carnaval da Bahia. É, gosto muito, acho muito alegre. E tenho grandes amigos aqui, né? Chiclete com banana, por exemplo, já faz parte da minha vida. Hoje foi ao ar o capítulo que você está cantando lá na Portelinha, né? Que é a escola que você é o puxador de samba. Como que é fazer um puxador de samba numa novela e cantar mesmo? É você que canta. É difícil porque eu não sou cantor. Mas eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas com o Bel, que está de fundo aí cantando. Com o Zé Gabagodim, meu parceiro, meu compadre. E nessa brincadeira de cantar e tal, surgiu esse personagem, convite do Wolf Maia. É a primeira vez que eu estou trabalhando numa novela do Aguinaldo Silva. E está sendo uma experiência muito boa pra mim. Eu estou super feliz. Legal, vamos falar do seu filme, que estreou dia 1º de fevereiro, né? Sexo com o Amor. Primeira direção do Wolf Maia no cinema, né? Depois de vários sucessos na novela. Fala pra gente aí. Legal, Sexo com o Amor. É uma pergunta. Sexo com o Amor? Porque às vezes vai ser amor também, né? E é bom também. É bom. Eu acho que só não cabe sem tesão. Mas é legal, esse filme é legal porque a gente discute. São três casais que discutem o relacionamento. Essa relação de sexo, essa relação de amor, essa relação de tesão. É muito bacana esse filme. Nós fizemos com muito amor, pouco sexo, mas muito tesão. E quais são os outros atores que também estão envolvidos? Tem Zé Vilke, Gianni Kine, Malu Mader, Carolina Dickmann, Maria Clara Gueiros, Marília Gabriela. Caramba, aí é o direção do Wolf Maia. E tem mais gente no elenco também. Tem várias participações maravilhosas. Ítalo Rossi, Mara Mazin. Tem uma galera boa. Legal, sucesso pra ti no cinema e na novela também. E aproveite o Carnaval de Salvador. Olá, valeu. Eu tô viajando no Brasil com uma comédia chamada... Esse homem faz de tudo, gente. Alarme falso. É uma comédia muito legal que eu tô dividindo o palco com o Flávio Miliatti, que é um ator sem comentários. Um cara tremendamente generoso. Tá sendo um prazer muito bem dividir o palco com ele. Legal, legal. E quando acabar com a novela, você vai fazer? Você vai estar em Copécia em algum lugar? Aqui em Salvador, eu vou chegar em julho. Mas, depois do desfile das campeãs, se Deus quiser, eu vou voltar na Avenida Marquês Sapucaí com o meu salgueiro. Nós estaremos, na outra semana, estaremos em Santos, lá no Coliseu. Tá bom? Muito obrigada pela tua participação e aproveite. Será sempre bem-vindo aqui no Espaço da Quém. Valeu, obrigado. Um beijo grande pra todo mundo. Paz. Carnaval Quém 2008. Motos, 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 motos! Somos do Brasil agora, vem!